Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade que teve agora na quarta-feira sobre os cartões com crediário. O Itaú deu uma nota para o nosso canal, vamos a ela então. O crediário no cartão de crédito, a modalidade foi lançada nesta quarta-feira, dia 27, no 13º Congresso de Meios Eletrônicos de Pagamento em São Paulo. Como indústria de meios de pagamentos, só vamos conseguir alcançar outro patamar dentro do consumo das famílias trazendo alternativas novas para o mercado. O crediário pelo cartão exemplifica esse movimento, veja o produto com potencial para ser adotado em larga escala, tanto pelos benefícios gerados para a lojista e aqui o destaque é o recebimento da venda em até cinco dias, quanto para o consumidor que vai poder entender melhor as taxas do seu parcelamento e ter mais argumentos para negociar descontos como nas compras à vista. Rodrigo Carneiro, diretor da rede. O que vai acontecer então através da nota que o Itaú nos deu é referente ao que vai acontecer então no mercado. As maquininhas de cartões, elas deverão apresentar no mínimo três opções de parcelamento com juros, além do parcelamento sem juros que hoje já é normal no nosso país, não é verdade? Então as maquininhas vai abrir aí as opções para o consumidor em três simulações com juros para o cliente escolher aí a melhor opção de pagamento, tá bom? Na opção crediário. O banco é quem vai definir a taxa de juros dos seus cartões para cada perfil de cada cliente. Então para um cliente pode ser que a taxa seja cinco, para outra pode ser que pode ser três e assim por diante, tá certo? O parcelamento sem juros vai continuar normalmente. As bandeiras que já aderiram ao novo sistema é a Visa, Mastercard, Elo e Hipercard, tá certo? Só para vocês entenderem, quando vocês fazem compras sem juros no cartão, quem banca a operação é o lojista. Nessa nova modalidade, com juros, quem vai bancar a operação é o emissor do cartão, no caso o banco, tá certo? E caberá ao lojista aceitar ou não essa modalidade de parcelamento com juros, tá ok? Vamos a uma pequena nota referente a um trecho que eu vou pegar para vocês verem o que a Abrazel acha referente a isso. Para o presidente da Abrazel, consumidores de baixa renda e com menor oferta de crédito serão os mais prejudicados nessa nova modalidade de parcelamento. Isso porque os bancos cobram juros maiores desses clientes por causa do risco de não pagamento. No parcelamento sem juros, o lojista não pergunta para o cliente se ele é bom ou mal pagador. Já os bancos vão cobrar mais daqueles que consideram cliente de risco, afirmou. Então, é segunda nota aí, o pessoal aí da Abrazel acredita que com os clientes maus pagadores, considerados ruins e regular, podem ter a taxa de juros muito maior do que aqueles clientes que é considerado bons pagadores. Hoje, um sistema parcelado sem juros não é realmente perguntado para nenhum cliente se ele é bom ou mal pagador. Nesse sistema, nessa nova modalidade, pode ocorrer realmente isso, porque os bancos vão determinar para cada cliente um perfil de juros, tá certo? Então, eu quis trazer essa nota para vocês aí, referente à nota dada para o nosso canal pelo presidente da rede do Itaú e também pela economia da UOL, que foi publicado aí e eu trazendo a notícia para vocês no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!